Bom, e aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui falar pra vocês do EFACLER Gel Concentrado Desincrustante da La Roche-Posay que ele é pra pele oleosa e acneica O que seria um gel desencrustante? Ele é pra aquela limpeza bem profunda mesmo pra remover bastante a oleosidade da pele Agora o seguinte ele contém ácido salicírico que muitos não sabem que ele é um ácido que além de teatar de fazer uma microesfoliação na pele e tudo mais ele é ideatante então ele é muito bom quando não é aquela acne muito severa que ele vai teatar a sua pele sem agredir tanto por esse poder ideatante dele então é muito bom esse EFACLER por esse fato por ele conter esse ácido que é um ácido ao mesmo tempo que trata ele hidrata a sua pele nas instruções de uso do produto tá falando pra gente colocar ele na palma da mão fazer a espuma na palma da mão e aplicar no rosto com o seu rosto úmido tá bom você pode fazer esse método que vai ser um método menos agressivo pra sua pele porque às vezes ele pode dar uma ressecada ou uma alergia nas laterais assim nas extremidades do seu olho então se você passar na palma da mão fazer a espuma aí passar no rosto vai ser menos propício a essa alergia do que você pegar o gel passar no seu rosto e fazer os movimentos circulares com a mão úmida e com o rosto úmido e criar aquele gel na sua pele do rosto você criando a espuma na mão é menos recorrente de te dar uma alergia do que você criar essa espuma direto no seu rosto agora falando pra vocês se ele é um produto bom que é um produto recomendável sim é tanto que eu vou falar a minha experiência do nada apareceu muita espinha no meu rosto do nada principalmente na testa aí o que eu fiz passei ele lavei o rosto com ele na forma que eu falei pra vocês na palma da mão faço a espuma e passo no rosto já porque eu tenho essa alergia nas laterais do olho e fui dormir amanheci sem nada as espinhas estavam completamente secas claro que ainda estavam vermelhinhas da inflamação mas não tinha mais a espinha então foi muito bom sim é ele resolve o problema da oleosidade? não ele não resolve até porque isso é impossível porque a pele ela necessita de ter uma hidratação de ter uma oleosidade pra manter a saúde da pele então você remover 100% a hidratação da pele é impossível mas que ele melhora sim ele melhora ele é pé uso diário tá tem sabonetes aí muito mais forte que realmente ressecam a sua pele ele não resseca ele dá uma impressão de pele limpa e seca por um pouco de tempo mais agora pode ser que cause alergia sim porque produtos que ressecam muito a pele que retiram muita oleosidade da pele corrigindo eles podem causar um ressecamento sim natural por essa tirada da oleosidade por essa tirada da hidratação mas aí se isso incomodar vocês ou se começar a dar alergia no canto do olho suspende o uso e já parte pra um creme diatante entendeu ou lava o rosto com ele e passa um creme diatante em seguida porém cremes diatantes em cima de espinhas não são muito bons né porque eles podem criar o dobro de espinhas ou aumentar as que já estão ali presentes então enquanto você estiver fazendo o tratamento com ele se você lavou o rosto com ele se você passar um creme diatante fica de olho se esse creme diatante não vai favorecer a espinha continuar ali ou aumentar tá bom e essa foi a dica de hoje alguma pergunta tiver pode deixar aí nos comentários que eu vou responder tchau tchau tchau